Vou voltar pra minha terra Vou rever o meu sertão Vou voltar a ser vaqueiro Vixe perneira e jibão Corre no mato fechado Com meus amigos a meu lado Nas festas de apartação Quero abraçar meus irmãos E a minha mãe querida A mulher que mais adoro A lona da minha vida O meu pai com muito amor Um velho trabalhador Que nunca fugiu da vida Amigos, Chico Justino e Cícero Mendes Que prazer cantar com vocês Fecha Sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui no canal Hoje aí mais uma carreira do Boi Salgadinho E a vaqueirama da Bahia presente As montarias ali O vaqueiro foi lá no qual Lá no Boi vai correr Vai conhecer E ali atrás ali O carro que a vaqueirama foi lá no sul do alto Está a conhecer Então é isso aí Vai deixando um like aí Se inscreve no canal Com certeza Com certeza esse vídeo aqui Vai chegar em muitos lares E espero que você Se não for inscrito Se inscreva aí no canal Amanhã eu vou voltar Pra minha terra adorada Disse pra minha família Aguarde a minha chegada Quero abraçar Seu assista As terras pernambucanas É o vaqueiro bacana Hoje eu fiquei feliz Porque todo mundo diz Que vaqueiro honra o jibão Essa é minha diversão Correr pra pingaço Oi Salgadinho é o melhor boi Que eu já vi do sertão Abreia Que salgadinho de fome, né? Sinto a brisa da serra O cheiro da minha terra Vira Vira, né? Vira, né? Vira, né? A furoia lá O lugar da porta Vira, né? Vira, né? É bom mesmo lá Vira, né? Tá. Vira Os cavalos ali Carroca Queira, vamos. Hoje é isso aí, ó. Vim aí, vindo pra pegar o boiminho. Como é o teu nome? Guiadas. Guiadas. Neguinho da Roça? Nego. Qual é o nome dele? Nego. Nego, né? Nego da Roça. É vereador também? Sim, sim. Ah, vereador. Neguinho da roça Ele tá certo Tem que mostrar a força, né? É Pois é isso aí, pessoal Perfeita Cadê o rapaz do chambu? O rapaz do chambu? O rapaz do chambu? Rapaz, vamos ver Estamos juntos Graças a Deus preparados Tá certo Vocês querem deixar agradecimento Pra alguém no vídeo aí? Quero Quero agradecer a ex-prefeita Silva Que nos patrocinou carros Trouxe a gente até aqui O rapaz do chambu Que veio nos dando uma assistência aí No transporte E agradecer os promotores de vaca já Da lá da nossa querida Bahia Estamos juntos e misturados Só isso, adesivo E as famílias lá, como é que tá? Tu tá aguardando? Tá aguardando Cadê teu cavalo aí? Guarda eles Vila Pronto Quero agradecer primeiramente a Deus Que te deu até a chance de nós ter chegado aqui Para fazer boa viagem E agradecer o primeiro lá Vendo a cidade de Macro Que tá patrocinando a gente Meus amigão A Marcolay lá Abraçava aí O pessoal do Vaguejada de Luz É pra você Engraçando Hoje vai pra pia já já Mandar um abraço lá pro amigo Jeguinho Aquele Jeguinho ficou lá doido Eita parrinho Dá pra acertar toda a minha família Que ela preocupada Mas estamos chegando já Se Deus quiser vai dar certo Tchau e obrigado Valeu Cadê o café minha tia? Café no bolo Durante aqui é? É meu filho Improvisado aí Pra não cair né? Negócio com pedra Vamos dar uma aquecidinha nos cavalos Já dá pra correr um dois né? É muito importante né? A vaquerama vir representar O município de vocês né? Isso Valnei Então estamos aqui em Na fazenda São Francisco né? Em Guaraci Pernambuco Hoje É 18 18 18 de dezembro 2021 né? Estamos aqui com esses meninos vaqueiros Neguinho da Roça Que é vereador lá do nosso município de Macururé Bahia Temos também Jandinho Romário Marcos Nego E Romário Marcos Nego Jandinho Pedro E Pedro Henrique Isso São seis vaqueiros que vieram hoje aqui né? Fazer uma aposta E se eles pegarem esse boi Que se chama boi salgadinho Então Eles vão quebrar uma pauta De muitos anos Onde vários vaqueiros Estão tentando pegar esse boi E não conseguem Também Além de quebrar a pauta Né? Do boi salgadinho Eles vão também Ganhar 20 mil reais Então isso é maravilhoso Isso é uma cultura Que representa O nosso município Nós estamos hoje aqui Prestigiando esse evento De grande importância E levando o exemplo Para o nosso município Que as pessoas se habilitem Para vir mais vezes Aqui Nessa fazenda Ou em outras Quando acharem necessário Para divulgar também Esse esporte Então Só sucesso Valnei Viu? Muito obrigado Pronto Minha mãe e os irmãos Isso é bom irmão É bom regresso Valeu Serrita Valeu Serrita Valeu Serrita Bom dia vaqueiros do meu Brasil Nem só da minha Bahia Eu sou aí da Bahia do Público Quero dizer a vocês Que vim aqui hoje Na corrida O famoso salgadinho E que vêm uns vaqueiros Limpaculé Que também é um pedaço Da nossa Bahia E que eu moro ali Vizinho A Feira de Santana De 700 e poucos quilômetros Mas vim Assistir essa corrida ao vivo Porque todo vaqueiro Tem saudade de ver E quando a gente vê Só por fim a gente não se incomoda A gente tá aqui hoje Tá aqui no Bahia do Público Tá vindo mais um ali Pra dar mais uma carreira do mundo É Vilaço da Rocinha Vilaço da Rocinha E a gente começa animando os vaqueiros Isso Tem um repete aí pra nós Aí a gente vem pra Prestigiar o Vaqueiro do Marcuruei Porque a gente é É Bahia também A gente tem que prestigiar E aí hoje nós temos aqui Vilaço da Rocinha Muito bom Diga um repete aí pra nós Em ritmo de poesia Quero abraçar os vaqueiros Que tem cavalo em pedaço Da minha Bahia Te digo com garantia Honre a sua profissão Não despreze o seu jibão Se puder não se razoe, salgadinho melhor boi que eu conheci no sertão E é isso aí pessoal, se está gostando do vídeo, como é que está aí, deixando seus comentários Bora Chico, bora Chico Tá filmando pro outro lado E aí é o Chico aí, tá escrito E aí é o Edson Alex, Edson Alex vai na barra E aí Muitão Se alimentando aí um pouquinho assim, correu o gado Muitão 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 Zé Castro, quem pega o boi hoje é ele É Pra ter certeza que o negócio hoje o coco saca Cada corrida é uma história, né? É, cada corrida é uma história É verdade, meu filho Eles vão tocar um boi andador, né? Eles vão tocar uns cavalos e uns cavadeiros Pra um pesado E lá nós vem lá da Bahia Terra de muitos vaqueiros Viemos ao sertão pernambucano Correu o boi mais valente do sertão Mas viemos a representar A nossa querida Bahia Oh, boi show! Isso aí Vai esperar que tá vivo aí, vaqueiro É, estamos aqui porque Viemos a representar a nossa querida Bahia Que eu sei também que já passou muitos vaqueiros É, da mesma classe nossa Que já deu muitas carreiras nesse boi salgadinho Mas eu acho que todos os vaqueiros Que correram com o boi salgadinho Teve uma oportunidade E assim nós também podemos ter uma oportunidade E quem sabe E Deus na frente E dá certo, né? É isso aí Então estamos aqui também Representando a nossa classe de vaqueiro Cujibão nas costas A nossa querida Bahia Viajamos ontem Acho que quase 400 quilômetros Pra chegar aqui Mas chegamos E estamos aqui Queremos deixar aqui Saudar todos os amigos Que estão aí no Eutubo Vocês que são donos de Eutubo Estamos aqui Dando apoio a gente aqui E estamos aqui também Representando aqueles promotores de vaquejada Que hoje não conseguiram estar aqui Que nem teve uns que estão em Feira de Santana Meu amigo Gustavo Vajão Que é o melhor promotor de vaquejada Junto com o Romário aqui Que fizeram muitas festas de gado Que sempre faz lá na Bahia E estamos também Algum dia, se Deus quiser A receber a turma pernambucana Na nossa querida Bahia Se Deus quiser A vocês todos aqui também Que é a torcida Que eu acho bonita É a torcida do Boi Salgadinho Que vem postando Vem jogando duro Né? Porque tem deles que viajam 300, 400 quilômetros No metro de distância Pra estar aqui Então assim É um boi famoso É um boi famoso Né? Mas Se Deus quiser Vamos correr Né? Eu gosto muito a vez De participar de festa de vaquejada Mas lá pra gente A gente puxa muito, né? Eu sou um vaqueiro muito Sou representado Conhecido na Bahia Mas porque puxo muito com o boi Eu gosto de puxar com o boi Boi de rastro Eu adoro puxar, entendeu? Eu tenho matado às vezes Vários cavalos meus já faleceu Assim nessa questão de puxada Porque eu puxo o dia todo E quanto tiver clado do dia É pra gente Balançar ele E aí Estamos aqui, né? Esse é um boi mais É um boi viciado Nós não temos muito treino De boi de porteira Que nós É boi de campo No mato Mas Vamos Ver se dá uma carreira Eu tenho certeza Que o boi salgadinho Levou muitas carreiras boas E tenho certeza também Que nós vamos dar uma carreira Muito boa no boi salgadinho Porque Os vaqueiros Da minha equipe aqui São vaqueiros Que campeamos muito junto E sei Que vaqueiro Que vem pra boi salgadinho Não é vaqueiro Que não sabe Que coisa é gado Todos os vaqueiros Que vem Sabe que coisa é gado E sabe que coisa É um boi ligeiro Boi corredor Boi que sabe A hora de folgar A hora de apertar Ele é um boi inteligente Mas nós sabemos também Que tudo que começa Tem fim Chega um momento Que tem que ter o fim É igual a gente vaqueiro Chega um momento Que a gente Meu pai Meu avô Foi vaqueiro Há muito tempo Meu pai também Foi muito vaqueiro bom E Hoje Tá um cara Que só chora Quando eu saio Porque represento Mas Estamos aqui Pra correr o boi Que coisa que eu quiser Tchau E obrigado Boa sorte Boa sorte Pra dar vaqueirama Aí viu Valeu Boa sorte Boa sorte Vendeu Vem porra só Leva só Uma roupa De trabalhar O bicho Chega com rir Água Dois horas Diga E dá Não vamos Se separar Vem aí Show de bola Aqui mais uma vez 47 corridas De boi salgadinho Canal do Raul Santos Sempre dando cobertura A nós Estamos aqui Fogo e a velocidade Boa sorte Pra vaqueirama Aí que vai ser melhor Né Desse jeito E a pega de boi E a pega de boi Você vai fazer E a pega de boi Você vai fazer O boi salgadinho Vem chegando Desculpa Com o chapéuzinho Dá Dá E aí Assis Vaqueiro Zé Vaqueiro E Nica Trazendo aí O boi salgadinho Esse boi aí Que é uma lenda Atenção vai tudo Na expectativa E o curral hoje Do boi salgadinho É diferente É do outro lado O curral hoje Aqui É diferenciado É isso aí Olha aí Ele entrando O boi salgadinho aí Chegando no seu Lugar onde vai acontecer A solta Agora ficou mais espaçoso Foi salgadinho Quando começa a pensar Nas chuvadas de janeiro Na gente do meu lugar Sinto a brisa da serra O cheiro da minha terra E começa a chorar É bom quando chove no sertão Assiste o que Aí eu ia morar pra sempre Ou faz isso que não Amanhã eu vou voltar Pra minha terra adorada Disse pra minha família Aguarde a minha chegada Porque já chegou o dia Que abraça com alegria Meus amigos e camaradas Cedo eu pego a estrada Levando meu maturão Levo na mala alegria No peito recordação Da água lá da cascata Do cheiro da verde mata Que me dá mais emoção Pois é lá no meu sertão Onde eu quero viver Ver a saudosa morada Casa que me viu nascer Onde passei minha infância Com meus tempos de criança É lá que eu quero morrer Você tá mais emoção Desceu direto Isso aí, aqueirama chegando aí A cadeira ajuda É muito diferente a mata lá, é quase a mesma coisa. Tem lugar lá que é nesse tipo aí, mas a mata é fechada demais. O põe é bem resfriado aí, né? Fui sim, foi muito paura. O selo da selo foi? Foi. Que vai cair ainda não? Cai não, a selo quebrou a filha. Depois deu o que sobe. Ele estava arrastando a selo ainda até. Qual a selo aqui? Ele quebrou a selo. Quebrou a filha. Quebrou a filha. Ele não tem nada de cabeça. O que é? Acabando aí. Como é que está, beleza? Como é que está? E aí, o boi? Olha tudo. É bom. A selo vai aguardar a volta de novo. Como é quebrou a filha? Vai dar certo. Vai dar certo. Em nome de Jesus. Vamos para cá tomar um aí e vamos beber outro. Se não tem que tentar pegar não. Pega. 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 Pega dois, mas pega. É. Pode pegar. Pega. Pega. Você que correu. Pega. E aí. E aí? Foi embora? Foi embora. Foi bom. O boi é bom. Boa miola do Brasil é bom. Não tem boquê não. Pode vir, vai. Aquele do fogo é zero, velho. Pode pegar que não acaba a brincadeira, né? E então vamos lá. Se Deus quiser. Agora vem o cueca, né? Pega. Os vestidos não estão pegando nenhum de cueca. As canudas e tu mata, é? É diferente agora, é diferente. Diferente não. Estranho. Estranho. Mais uma vez. 40 e cento de carreira. Olha que vai ganhar dinheiro mesmo. Os dois aí, né? Os dois aqui nem sentados. Os dois aqui. Vamos mais ganhar dinheiro de novo. Vamos esperar agora a turma de Zé Tocinho, né? Vamos esperar a turma de Zé Tocinho aí. Marcar a presença aqui na... Pra fazer a brincadeira aí. É. Fazer o joguinho aí. Os caminhões gostaram da brincadeira. Os caminhões gostaram do jogo. Nessa próxima eu acho que vai ter um joguinho aí, mais ou menos, né? Esse aí. Os homens de Sergipe são homens de gado. São de gado mesmo. E nós está aí esperando. E quebrou os arreio, né? Ô Pedro! Quer dar uma entrevista aqui, menino? Vou apresentar aqui a churrascaria Ficulife Barbosa do Ibao Bahia. A Gravilha 17, Trojeto Pela Branca. Inclusive o pessoal da Bahia veio no meu caminhão, no meu 480 anos. Estamos aqui, né? Nós chegamos atrasados, né? Mas estamos aqui com força e fé e aguardando pra correr essa outra não via. Chicó da churrascaria Barbosa. Do Ibao Bahia, viu? Vem aqui no Pato Culé, né? Mas estamos aqui, viu? Juntos e misturados. Estamos pra ver a luta desse pessoal, viu? Valeu, valeu. Quebrou a cia, né? Quebrou a cia, ó. Rapaz, quebrou a cia desse rio aí, né? Mas... É isso aí pessoal, quero deixar um abraço aí pra meu amigo Ney Pereira. Lá da Fazenda Bom Jesus. Um cara de Iaçu. Fiz a pega de boi aí, ó. Grande pega de boi. É... Na região do Ceará. Foram 10 mil reais em prêmio. Quero deixar um abraço pra você amigo. Valeu Ney. Valeu Igor. Toda a sua família aí. Abraço aí pra Marciano. Toda galera que faz aí... Waterfruit sentada da banana em granito. Grande abraço. Pra Léo Vaqueiro. Pra toda a galera aí do Camion do Vaqueiro. Pra Sérgio Vilásio que tava aqui presente. Grande abraço. Um abraço também pra Cecinha Norata aí. Da Fazenda Norata. Toda a família Norata aí. Toda a pessoa que faz parte... Do grupo da Fazenda Norata. Aquele abraço. Um abração aí... Pra o Jurema. E também Juliana. Na Jatobá do Piauí. Grande abraço aí. Também vai fazer uma pega de boi aí. Dia 9 de janeiro. Grande abraço pra todos vocês aí. Pessoal do Campo Maior também. Todo o estado do Piauí. Todo o pessoal aí que assiste o canal Valne Santos. Um abraço também pra... Paulo Gabriel. Lucivaldo. Francisco de Palmeiras, Piauí. A Vaqueirama de Itacaimbó, Pernambuco. Cassiano Vaqueiro. Toda a galera aí que curte o canal Valne Santos. E hoje nós tivemos a presença aí... Na Vaqueirama de Macururé. Macururé, Bahia. Pessoal de Cacimba do Maia. É isso aí. Foi o Janderson. Marcos. Pedro Henrique. Negro. Romário. E Neguinho da Roça. Deixa um abraço aí pra todo o pessoal de Guaraci. Toda a recepção. Abraço aí pra Assis Vaqueiro. Nica. Zé Vaqueiro. Toda a família aí do... De Assis Vaqueiro. Ao Rodrigo. Abração aí pra Negro Jair. Aboiador. Também pro Canjica Vaqueiro. Também pro Canjica Vaqueiro. Deixar um abraço também. Pra toda... Pra toda Vaqueirama aí. Que fica na expectativa. Pra correr com o Boi Salgadinho. Faltam cinco carreiras. E... Pra o Boi aí. E aí vai ter a decisão aí se o Boi vai se aposentar ou não. E a gente vai ficar na expectativa. Também se a Vaqueirama consegue pegar o Boi Salgadinho. Mais uma vez. Parabenizar aí a Vaqueirama de Macururé Bahia. Que veio correr aí... O Boi Salgadinho nessa carreira que foi a quarenta e sete. E... É... Peço a você que se não for inscrito no canal Valner Santos. Se inscreva aí. Vai deixando o like. Deixa os comentários. E aí Assis. Como é que foi as carreiras aí? Foi bom. Tudo em paz né? Tudo em paz. Não aconteceu nada com nenhum vaqueiro. É bom demais. Muita saúde. Boi, Cavalo e Vaqueiros saem de tudo em paz. Tá bom né? É isso mesmo. Aí... Aquela coisa. Ninguém força para ganhar. Não deu para o Vaqueiro. Deu para o Gato. Desse jeito. É um jogo né? É um jogo. Foi assim. Foi um prazer viu? Prazer é meu Valner. Vai. Vou não. Vou lá para Zé Fernandes. Já vai para outra pele. Vamos esperar o Boi. Não. Viu? Zé Bahia. Vamos chegar para nós marcar. Zé Bahia e Eto Virgine. Os Vaqueiros da... Mãe? Zé Bahia e Eto Virgine. É isso aí. O pessoal do Tabira. Tabira. E o Vaqueiro aí? Tabira. Toma a relice. Toma a relice. Beleza. Um abraço aí para o pessoal do Tabira. Foi um prazer viu? É, era cinco juízo não é um prazer. É o você dengue. Fala um prazer. Assunta e ovado ver tão ruim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.